Olá, sejam muito bem-vindas a essa nossa live de hoje, aonde eu vou dar vários recados importantes pra vocês. Mas mais que isso, gente, quero lembrar a vocês que amanhã, já começa sabendo que a partir de amanhã a gente vai começar a nossa maratona da autoestima. Então hoje vai ser como se fosse um esquenta pra essa nossa maratona da autoestima, tá bom? Amanhã é meio de 45, serão 3 dias de ao vivo, fiquem atentas. Quem ainda não se inscreveu, escreva se é gratuito. Então se você não participar, tá marcando bobeira, tá dizendo que não quer mudar sua vida. Gente, esse batom aqui em especial, eu nunca vi. Conforme eu vou falando, ele vai me borrando, né? Eu não estava borrada assim, mas vambora. Então sejam muito bem-vindas a quem está chegando agora. Feliz dia das mulheres, que todos os dias... A imagem está ruim, gente? A imagem está ruim? Me fala. Vocês não estão me vendo? Que loucura. Vocês não estão me vendo? Vocês estão me vendo? Está todo mundo me vendo? Me avisa aí se vocês estão me vendo. Só pra eu me organizar aqui. Tem gente falando que não está me vendo? Ai, estou tão linda. Cadê? Quem está me vendo? Me responde, minha gente. Vocês estão me vendo? Está sem imagem? Que loucura. Vocês estão me vendo? Está me vendo? Gente, quem não está me vendo, sai e entra, tá bom? Quem não está me vendo, sai da live e volta, tá? Porque eu estou aqui... Deixa eu ver aqui só se eu melhoro aqui uma coisa. Espera aí. Voltei. É, vamos lá então. Como que eu faço a inscrição pra maratona da autoestima DNA Mulher Fênix? É pra você ter, ó, DNA de Mulher Fênix, gente. Porque enquanto tiver DNA aí de mulher que está, sabe, toda pra trás, autoestima baixa, não vai adiantar se fazer nada, vai dar tudo errado, tá? Então, você vai se inscrever lá no escolaparacasadas.com barra maratona autoestima. Tem um link também na bio do Instagram ou você pode deixar uma mensagem lá no privado do Instagram que a gente manda o link pra você, tá bom? E quem quiser puder, escreve aí pra mim também, escolaparacasadas.com barra maratona autoestima. Gente, que legal, que legal. Obrigada, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É, uma coisa que eu queria muito falar pra vocês antes da gente começar a nossa live. Hoje é dia em que eu chamo uma de vocês pra que eu possa ajudar de alguma maneira. É, e eu também quero dar algumas recomendações porque eu vou mudar a maneira de ajudar vocês aqui toda segunda-feira, tá bom? Então, é importante que vocês fiquem atentas. Mas antes da gente começar, já que a gente tá na nossa semana, né, da maratona da autoestima que começa amanhã, as lives serão no YouTube, tá? Estejam lá no grupo do WhatsApp pra que vocês recebam os avisos e os exercícios. Mas, eu queria dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que legal, Pathy, comecei a assistir seus vídeos, estou gostando muito. Que bom. Obrigada, Lene, por ter escrito. Ela colocou aí, gente, como que você se inscreve na maratona da autoestima gratuita. Não tem problema, Pathy. Beijo pra você, lindona. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando chega nesse dia internacional da mulher, ontem também eu vi muitos programas fazendo homenagens, né, pras mulheres. E a gente fica sempre colocando essa ideia de que a mulher é guerreira, de que a mulher é forte, de que a mulher aguenta tudo, de que a mulher pode tudo. E muitas das vezes a gente esquece que até um barco, por maior que seja, até o Titanic afundou. E aí, a gente tem até uma crença, uma brincadeira, por exemplo, de que homem, quando vai... Um dia desses, né? Eu até dividi isso com vocês. Que eu cheguei num consultório e a médica virou e falou assim... Eu falei, dói. Ela virou e falou assim... Até homem aguenta. Aí eu fiquei... Desculpa, não entendi. Aí ela, ué, se até homem aguenta, claro que uma mulher vai aguentar. E aquilo ficou muito marcado pra mim. E ontem, quando eu vi alguns programas de TV, algumas pessoas falando... Somos guerreiras, somos fortes, somos isso, somos aquilo. Eu fiquei pensando, né? Que enquanto a gente ficar lutando pra mostrar que a gente é forte. Enquanto a gente ficar lutando pra mostrar que a gente pode tudo. Que a gente não depende de homem pra nada. Que nós somos iguais. Que isso, que aquilo. A gente vai acabar trazendo uma sobrecarga ainda maior pra gente. A gente vai trazer uma sobrecarga maior. Então, quer dizer que o homem é frouxo pra poder sentir dor. Mas mulher não é. Né? Mas o homem pode carregar um saco de areia de cimento nas costas. E quando uma mulher carrega um saco de cimento de areia nas costas, a gente fica apavorado. Então... Mas ele é frouxo pra sentir dor? Não faz sentido. Então, só o que eu quero mostrar aqui pra vocês é que tenham cuidado. Na hora de vocês acreditarem que ser uma guerreira é uma coisa boa. Não é. A gente veio de uma geração onde tentaram dizer pra gente que ser princesa é ser fraquinha. Não, cara. Ser princesa é bom pra caramba. É porque eles precisavam que as mulheres fossem pra rua trabalhar, lutar. E aí a gente aprendeu essa coisa de que... Ai, não. O bom é ser guerreiro. O bom é lutar. E isso influencia em tudo. No nosso casamento. Não é? O homem não faz carinho. O homem não dá atenção. O homem não colabora. Ué. Por que guerreira? Guerreirona. Não entrou num relacionamento batendo no peito dizendo que... Que, né? Dava conta de tudo. Lavava, passava, cozinhava, dividia as contas. Dava conta da criança. Ainda ficava bonita e depilada pra mim. O que que tá acontecendo com você aí agora? Não entrem nessa loucura. Não entrem nessa loucura. Nessa roda viva. Nessa corrida dos ratos. De acreditar que quanto mais forte a gente se mostra, melhor nós somos. Não. Nós não somos. Nós não somos faz tudo. E até faz tudo ganha dinheiro pra isso. Então, tomem cuidado com a mensagem que vocês transmitem. A mensagem que vocês passam dentro da casa de vocês. E a mensagem que vocês passam até mesmo pra vocês mesmas. Sim, a mulher pode ser o que ela quiser ser. Só que nós somos pessoas que vivemos em sociedade. E nós acabamos querendo coisas que nem fazem sentido pra gente. Essa frase é muito fofa. Ai, a mulher tem que ser o que ela quer ser. Mentira, ela tem que ser o que ela quer ser se ela não pintar o cabelo de rosa. Se ela for magra. Se ela conseguir casar. Se ela conseguir ter um filho. Não é? Porque se a mulher pode ser o que ela quiser ser, não teria uma indústria opressora dizendo que você tem que usar cinta. Que você tem que caber na calça 38. Ah, que lindo. Você quer ser o que você... A mulher tem que ser o que ela quer ser, mas ela tem que tá magra, tá? Ela tem que tá magrinha. Ela não pode estar gordinha, não. Ela tem que tá com o cabelo arrumado, né? Porque senão... Então, fujam. Se vocês podem dar um presente pra vocês hoje, nesse dia das mulheres, entendam. Nós podemos ser o que nós queremos ser. Vírgula. Contando que eu me encaixe nesse padrão. Quantas pessoas um dia desse a gente tava passando na rua e eu, 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 euzinha, né? Porque eu não tenho por que não mostrar pra vocês também as minhas fraquezas. E eu vi uma mulher hippie fazendo aquelas trancinhas e, na mesma hora, veio na minha cabeça. Nossa, que mulher maluca. Largar tudo na vida pra ficar aqui na rua vendendo artesanato, vendendo trancinha, esperando que as pessoas comprem, fazendo malabarismo. O que que eu tinha a ver com a vida dessa mulher? Nada. Qual o valor que a sociedade dá pra essa mulher? Praticamente. Nenhum. Eu sou o reflexo do meu meio. Tá? Então, tomem cuidado com isso. Tomem cuidado com essa frase feita de A mulher tem que ser o que ela quiser. E mesmo, olha como nós somos induzidos a cada vez mais, trabalhar mais e mais. Quem são as mulheres que vão pra rua, que tem voz, são as guerreiras, as que se ferraram todas, as que tiveram que carregar lata na cabeça, as que lutam pra conseguir fazer a faculdade, as que tem uma vida boa e tomam champanhe em Paris? Não, essas não valem nada. Nossa. Ganhou, ganhou tudo. Ganhou tudo de mão beijada. E daí? Isso faz dela mais ou menos mulher? Aí a gente vai, passa uma imagem de guerreira, de lutadora, entra dentro da nossa casa, vai pro nosso casamento. O que que o homem faz, gente? Põe a armadura dele também. Então, se eu posso dar uma... Exatamente, a Ju falando. Mulher fica sobrecarregada quando acha que pode tudo. Pode tudo até o seu limite. Tá? Exatamente. Não fiquem. Por isso que várias mulheres chegam aqui pra mim. Mas Flávia, ele não vale nada. É desvio de caráter. Me traiu. Isso. Aquilo. Olha, ele tava dentro de casa com uma guerreira. Guerreiraça. Não é? Mulher tem que ser sábia. Mulher tem que ser sábia. Tem que ter sabedoria. Pra conduzir a própria vida. Não entrem nessa loucura, nessa besteira de ficar... Nossa, minha avó era uma guerreira. Minha mãe se matou pra criar gente. Né? Grande coisa. Garanto a você que sua mãe falaria... Olha, se eu tivesse recebido uma herança, minha vida tivesse sido fácil, seria muito melhor. Porque na hora em que morreu, ninguém botou lá na lápide assim... Guerreira. Não. Claro, gente. Claro. Eu tenho... Eu venho de uma família muito humilde. Muito humilde financeiramente. Né? E eu hoje só cheguei onde eu cheguei pela criação que... A luta que meus pais venceram. Mas a gente tem que se libertar. Eu tinha muito isso. Eu me valorizava muito por isso. Tive uma vida difícil. Comecei a trabalhar com 14 anos. Coitada de mim, cara. Quem me dera que em 14 anos eu estivesse fazendo intercâmbio nos Estados Unidos. Não podia. Não tinha condições. Tinha que trabalhar. Estudar à noite. Com 14 anos eu saía do centro da cidade do Rio de Janeiro e ia para a Ilha do Governador sozinha de ônibus estudando com o liminar da justiça. E pegava um ônibus 11 horas da noite. Dentro da Ilha do Governador sozinha aos 14 anos de idade. Vocês acham que eu tenho que bater no peito por causa disso? Não. Eu tenho que trabalhar para que outras pessoas de 14 anos não precisem fazer isso na vida delas porque honestamente me deixou, né? Me ensinou o que eu sou hoje em dia? Me ensinou. Mas eu não preciso me sentir valorizada só porque a minha vida luta. É difícil. Ninguém hoje está fazendo uma homenagem para a mulher que é dona de casa. Ah, claro. Tem a vida ganha. Não tem que sair de manhã. Deixar os filhos. Qual é? Parem de achar que porque a mulher é dondoca, porque casou com um homem rico, ela não é mulher o suficiente. Enganam-se vocês. Não comprem essa história de que é a mulher guerreira que é a que vai ganhar o mundo. Não é. Não é. Elas vão para a guerra enquanto as princesas estão curtindo sua vida. Equilibrem a vida de vocês. Se vocês querem ser tratadas como princesas pelo marido de vocês, hajam como princesas. Hajam como princesas. Tá bom? Então, tomem cuidado porque eu vi muito isso ontem e eu fiquei muito pensativa falando caramba, quer dizer que agora que eu trabalhei, que eu cheguei onde eu cheguei, eu preciso ficar o tempo todo repetindo para as pessoas a minha história triste? Eu não posso simplesmente dizer, ah, gente, pois é, agora eu ando de carro importado, tá tudo bem. Trabalhei para isso. Para você valorizar a minha história, eu preciso o tempo todo ficar te contando que eu comia pão, que eu só não tinha dinheiro para comprar que suco, que hoje em dia eu não como angu de tanto angu que eu comi quando eu era pequena porque eu não tinha nenhuma outra coisa para comer, que nem a empregada lá de casa. Ela fala que, ela fala, Flávia, eu odeio caldo de cana, eu chego com caldo de cana lá e ela fica enlouquecida. Eu falo, por que, Eliane? Menina, era a única coisa que tinha para comer. Então, tipo, era tudo com caldo de cana e até adoçar com caldo de cana, não com a cana, né? Até adoçar o café era com a cana. Então, tudo na minha casa tinha gosto de cana. Então, hoje eu não consigo nem chegar perto de caldo de cana, né? Então, assim, tomem cuidado com isso. Tomem cuidado porque essa ideia vai para dentro da casa de vocês, da vida de vocês. E aí, depois vocês ficam se questionando por que que a vida traz as coisas para vocês com dificuldade. Recebo intencionalmente com abundância. Quem, né? Já... Quem participou do... Do áudio guia do Mulher Fênix Rica, que, aliás, a gente está botando mais coisas nele, sabe? Que o nosso lema é recebo... Rica significa isso. Recebo intencionalmente com abundância. E a gente acredita que só é feliz quem é? Vivendo na escassez. Não, sou pobre, mas sou feliz. Dou conta dessa casa inteira, uma guerreira. Burra. Porque não está dividindo tarefa. Um dia desse me mandaram uma mensagem falando assim... Ai, meu marido... Eu divido todas as contas da casa, mas em relação a dividir as tarefas da casa. E as tarefas com meu filho, meu marido não divide. Por quê? Eu falei, ué? Por quê? Até empregada cobra para limpar. Você está fazendo de graça. Ah, meu marido faz as coisinhas comigo, mas na hora de comparecer... No restante das coisas de casa, ele não comparece. Claro, está agindo como uma mulher do sexo, só que você está sem cobrar. Está de graça, está barato. Então, ele tem uma empregada doméstica, ele tem um profissional do sexo, né? E ainda tem a babá para os filhos dele, tudo no 0800. E na hora de dividir a conta, ele divide com a colega de quarto. Tá? Olha aqui o que a Bá está falando, ó. Eu estudo, faço estágio, trabalho, na linha de frente, enfrento horrores diariamente. E se falo algo que não me agrada, ele só diz que vivo no meu mundinho. Isso me derruba e ele não enxerga as minhas batalhas. Sabe por quê, Bá? Ninguém, ninguém. Quando tem festa, casamento, alguém está indo casar com alguém, está sendo transmitido pela televisão, o casamento do pessoal que fica parado lá, igual um dois de paus lá na Inglaterra, quando você vai visitar lá os trem real lá, o homem fica parado assim, ó, não pode nem mexer. Criar uma maldade com o universo, com a vida, com o ser humano. Que necessidade tem da gente ir lá ver como se o homem fosse estátua? Estátua é de pedra, ser humano é ser humano. Pra que tem que ficar naquilo ali? Alguém bate palma pro guerreiro? Não, inventaram essa história de que as pessoas têm que bater palma pra gente porque a gente dá conta de tudo. Não vão dar, porque isso não é vida. Todo mundo sabe que isso não é vida. Fica lá. Pra quem que todo mundo vai bater palminha na hora que casa, que tem festa de pompa? A princesa, as princesas, que basicamente só... Não é verdade? Ou bate palma pra esposa do moço lá, ó, que fica todo dia lá parado. Sabe quem já foi lá? Fica parado aqui, Samira. Samira já deve ter visto, ó. Paradinho. Eu sempre achei que era uma maldade. Ah, eles estão acostumados. Ninguém bate palma pra eles? Ninguém põe na televisão? Cadê o pessoal que tá lutando no Iraque? Ninguém vai? Quem que mora lá na pompa e circunstância? O pessoal que vai lutar? Na guerra? Não, gente. Não cumprem essa ideia. Vivam a vida de vocês e escolham muito bem as batalhas que vocês vão lutar. Primeira pessoa que tem que ressignificar isso na própria vida somos nós. Senão a gente passa o resto da vida na vibração da escassez. Porque pra mim tudo sempre é difícil. Tá? Então, é por isso que muitas vezes o marido não dá valor à mulher. A guerreira que tá ali. Ele não casou com uma guerreira. Ele casou com uma mulher. É isso aí. Ele não casou com alguém pra bater de frente com ele. Temos que, em primeiro lugar, mudar a nossa autoestima. Eu tenho autoestima suficiente pra perceber que eu não preciso guerrear com nada. Senhor, não quero essa guerra. Eu quero que tá prometido aí pra mim de coisa boa. Pô, pô, mandar que eu tô aqui, ó, pronta pra ser rica. Receber intencionalmente com abundância. Eu tô pronta pra ser rica. Tudo na minha vida eu quero receber intencionalmente com abundância. Tá? Então, gente, pra eu começar aqui e trazer pra vocês, esse era o meu recado. Dia e dia pras mulheres. Que é todo dia o dia da mulher. A gente sabe disso. Mas também vamos lembrar que não tem que ter guerra. Não tem que ter guerra com o outro. A gente não tem que ficar até o fim. Eu vejo uns absurdos aí de... Não, porque a mulher tem que falar bem do marido. Na rua tem que mostrar que o marido é bom e resolver os problemas dentro de casa. Isso é confuso. Você tá ruim. Você tá uma droga dentro de casa. Como que quando chegar na rua você vai ficar falando que... Homem de ouro, maravilhoso. Aí chega em casa e o pau quebra, Tom e Jerry. Como é que funciona? Não, gente. É alinhamento. Ah, se seu marido tá te traindo é porque ele tá no caminho errado. Você tem que guiar a mão dele. Você tá maluca? Você não tem que guiar ninguém. Você tem que mostrar pra ele que ele tá com você por opção. Quer ficar? Não quer, meu filho? Ó, linha na pipa. Vamos pro próximo. Ah, Flávio, mas você diz que a gente pode... Né? O casamento pode melhorar depois da traição? Pode. Mas a questão aqui é... Não é pra você carregar esse fardo nas costas. Seu marido está com desvio. Problema dele. Eu tô no meu ônibus. Eu tô aqui pra caminhar lado a lado no ônibus. Cada um no seu. A gente vai dando tchauzinho. Para, dá uns beijinhos. Cada um volta pro seu ônibus de novo. Eu não sou passageira na vida de ninguém, não. Tá? Então, lembrem-se disso. Quanto mais guerreira vocês forem, menos palmas vocês vão receber. Ah, não é pra eu fazer nada? É. Pra fazer o que tem valor para você. O que for dividido. Batem palma pra rainha. Pra princesa. Ah, não é pra guerreira. Ah, mas a guerreira é livre. Livre pra quê? Pra ficar jogando cara na lama? Se sujando? Fazendo xixi na moita? Porque no campo de batalha não tem um banheiro todo de mármore Carrara? Vai lá lutar pra mim, meu filho. Que eu quero ficar no castelo. Não é não? Então, vamos lá, né? A Fênix quer voar alto. Não quer ficar... Gente, vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Esta fala. Problema dele foi uma cura pra mim. E é, problema dele. Ah, tá nervosinho hoje. Tá de saco cheio. Filhinho, algo que eu posso fazer é comigo? Se for, vamos resolver. Não é com você, não. Beijo, PT, saudações. Problema dele. Um dia desse, né? Semana passada, gente, eu tava uma coisa dentro de casa aqui. Ninguém me aguentava. Nem eu. Imagina. Era meu comigo os hormônios, o tempo, sabe? O Júpiter encostado em Saturno. Sei lá. Imagina. Ficar uma peste atrás de mim. O que você tem? O que você tem? Fala comigo. Tem outro? Tá não sei o quê? Não venha, sabe? Me tirar ali do meu desconforto com as suas inseguranças. Ai, eu me calado é outra. Vai aprender a ser esposa fênix. Vai aprender a ser segura. Se for outra, uma hora eu vou descobrir. Mas hoje eu não vou entrar no seu clima aí do ciclo do idiota, meu amigo. Tá malzinho? Tá ruim? Tô aqui pra tu, hein? Tamo junto. Sua esposa tá aqui na alegria e na doença. E tamo aí. Na riqueza principalmente. Tamo junto, hein? Beleza. Pronto. Se precisar, tô aqui. O lugar é ficar... Ai, amiga, será que ele tem outro? Não, porque é o homem calado. Se tiver, eu vou descobrir. Mas hoje eu não vou comprar essa batalha. Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Então, inscrevam-se. Escolaparacasadas.com Barra Maratona Autoestima. Começa amanhã. Serão três dias gratuitos. Tá bom? Logo avisando pra vocês. A Cefenic. Depois do curso dos vídeos, eu mudei tanto que hoje meu marido faz coisas por mim sem eu pedir. Que antes eu implorava pra ele fazer. Entrei no meu ônibus e agora cuido apenas da minha vida. Gente, faça essa. Eu não sei nem o que dizer. Eu acho tão maravilhoso quando vocês vêm aqui dar esses depoimentos, sabe? De... Não é que tudo vai andar perfeitamente. Porque a gente não tem uma varinha mágica pra que tudo seja perfeito, gente. A gente tá sob o comando de Deus. Né? Acredite que você ou não, Deus existe. Mas... É... A gente tem que entender. Precisa do diálogo? Nota aí. Escolaparacasadas.com Barra diálogo. Esse é o do curso do diálogo. Escolaparacasadas.com Barra diálogo. Tá bom? Vamos lá, gente. Eu queria... Eu quero aprender a tirar... Tirar as mordomias do meu marido. Uai, vocês têm um... Um chofer? Como é que é? Vocês têm uma empregada todo dia que entrega as coisas na mão dele? Como que funciona essa coisa de tirar as mordomias? Não entendi. Tá? Ó, Paulinha. Escrita e fazendo o curso do diálogo. Paulinha, fica atenta. Aliás, todas as minhas alunas do curso do diálogo. Que eu vou marcar uma aula só de tira dúvida. Tá bom? Na verdade, não é de dúvida. É pra gente potencializar o que vocês aprenderam no curso da técnica do diálogo. E a gente aplicar ali no dia a dia de vocês. Tá bom? É... Bora lá. Olha que legal. A Vanessa tá falando. Estou fazendo o curso do diálogo. E o da crise no casamento. Está tudo maravilhoso. Como aprendi com você. Que legal. Gente, ela tá falando que tá fazendo o diálogo junto com o da crise. Que o do diálogo, agora, quando você compra o diálogo. Mas tem que ser na hora que você tá comprando. Vai aparecer assim. Quer aproveitar e fazer o curso Como Tirar o Seu Casamento da Crise com 50% de desconto? E aí você tem 50% de desconto. Mas tem que fazer os dois juntos na mesma hora que você estiver comprando. Tá bom? Ahn... Gente... Ó... Vou chamar alguém pra participar. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse vídeo, ele fica, gente, aqui. E fica no canal do YouTube. Tá bom? Então, o que que acontece? Não adianta vocês virem aqui. E depois ficar pedindo pra eu apagar o vídeo. Tirar o vídeo do ar. Eu não vou retirar. Fica aqui registrado esse acordo com vocês. Isso aqui não é uma consultoria individual gratuita. Né? Isso tem um valor. Pra você falar por uma hora comigo, tem um valor bem alto. Então, assim, é o meu tempo, enfim. Então, não adianta você achar, ah, vamos falar aqui, depois a Flávia vai tirar do ar, pronto, ganhei minha consultoria. Não, não e não. Tá registrado aqui em vídeo pra você. A partir do momento que você pede pra participar e que eu vou aqui falar com você, vai ficar aqui disponível pra que outras pessoas assistam. Combinado? Ninguém aqui é criança e ninguém que tá desavisada. Tá bom? É uma oportunidade de você receber gratuitamente. Mas, em contrapartida, com a sua história e com a sua experiência, nós vamos permitir que outras mulheres também se inspirem e tirem valor. Tá? Não é só pra, ah, vim aqui, vou ter uma consultoria com a Flávia, depois da eletro, acabou, deixou de existir, ninguém aprendeu com isso. Aí não é bacana, né? Então, está avisado. Quem quer participar... Oi, meu amor. Não, não. Sai, Jorge. Quer dar beijo na frente de todo mundo. Aqui, vai com Deus, tá? Deixou o dinheiro pra mim? Deixa ele pra mim um pouco, né? Não tem. Bora lá. Cadê? Quem quer, então? Tem um monte de gente aqui, a quero participar. Roseli. Que pergunta da Paulette, gente. Não vi. Paulette, Paulette. Você acha que o homem sabe o que nos irrita? Ou são burros? Claro que ele sabe. Claro que ele sabe, gente. E você também sabe o que irrita ele. Todo mundo sabe o que irrita. Ai, obrigada, gente. Peguei um dinheirinho aqui. Eu nunca pego dinheiro, gente. Se meu marido não me der, eu não tenho dinheiro. Olha que coisa horrível, né, amor? Todo dia. Tá suja o batom. Vai com Deus. Daqui a pouco a gente se fala. Fecha a porta. Vai levar aquilo, não? Não? Aqui, Jorge. Jorge. Isso aqui não vai levar também, não? Desculpa, gente. Pausa para... Aqui. Isso aqui também, não? Isso não é dela, não? Ou é da minha mãe? Vê se é da minha mãe. Acho que é da minha mãe. Deixa eu ver. Vem daqui. Vai? Não é da minha mãe, não. Minha mãe não tem vai. De qualquer forma, dá uma ligadinha para ela lá embaixo. De repente, ela comprou. Eu não. Não? Porque ela ia comprar um computador. Ela ia comprar. Liga para ela e pergunta. Fecha a porta aí, amor. Vamos lá, gente. Desculpa. Bora lá. O que que acontece? Eu vou te chamar, Roseli. O que que acontece, gente? Claro que o outro sabe o que que irrita a gente. Claro que o outro vai saber. Eu sei o que irrita meu marido. Meu marido sabe o que que me irrita. E muitas das vezes, a gente acaba irritando o outro, não porque a gente está fazendo de propósito, mas porque a gente sabe qual é o ponto fraco da outra pessoa. Então, a gente vai fazer isso, né? Quando um time de futebol, ele entra em campo, o que que os treinadores falam? Olha, aquele ali, o ponto fraco dele é esse. O ponto fraco daquele é aquele outro. Aquele ali chuta mais forte. Aquele ali chuta mais lento, mas tem mais tempo de campo. Então, a gente precisa começar a entender que, muitas das vezes, o outro não vai fazer de propósito. Mas, se você é um casal que não utiliza a técnica do diálogo, se você é um casal onde você é esposa padrão, onde o seu marido também não sabe como dialogar, o que que acontece? O que que acontece? Acontece que vocês vão viver em guerra. E a partir do momento que vocês vivem em guerra, vocês vão guerrear. E guerreando, cada um vai buscar o ponto fraco do outro para ofender. Tá bom? Então, é importante vocês entenderem isso. Não é que o outro está fazendo de propósito. É porque ele não sabe fazer diferente. Nós aprendemos isso, né? Deixa eu ver. Verdade. Também quero saber a diferença entre conversar e dialogar. Gente, conversar é bate-papo, né? Flávia, qual que é a diferença entre conversar e dialogar? Conversar é bate-papo. É o que você aprendeu como esposa padrão. Eu aprendi como esposa padrão que a gente precisa conversar sobre a nossa relação. Que a gente precisa conversar sobre a criança. Conversa é bate-papo. Conversa é conversa de bar. E a esposa padrão, esposa pombo, papagaio, ela faz isso muito bem feito. Ela fica fazendo bate-papo. Conversa. Vamos falar sobre a gente. Não, essa palestra é bate-papo. Diálogo é quando eu entro com argumentos, Eu entro com a certeza de que aquela batalha vale a pena. Eu entro com a certeza de que aquela negociação vai valer a pena. E eu uso técnicas de esposa fênix. Eu entro ali para resolver e não para combater. Muito menos para convencer. Eu entro para resolver. Se eu entro para tentar convencer o outro de que o outro está errado E de que eu estou certa ou de que a minha maneira é certa Eu já entrei perdendo. Porque o outro simplesmente já vai entrar me vendo como inimiga. Tá? Essa é a diferença. Essa é por isso que eu sempre indico para vocês. Aprendam técnica do diálogo. Aprendam técnica do diálogo. Porque se vocês ficam só de conversa, vai virar briga e não vai ter solução alguma. Tá bom? Gente, tem gente falando do ciúme. Lembrem-se que a gente tem o curso do ciúme que ajuda muitas mulheres. Eu não ia falar sobre ele aqui. Mas é importante. Eu não consigo ver as pessoas precisando e não vai lá. Então vá para a escolaparacasadas.com barra ciúme. Tá? Vá lá. Escolaparacasadas.com barra ciúme. Deixa eu chamar aqui. Eu não estou conseguindo achar. Deixa eu ver. Quem foi que falou que já é minha aluna? Que fala... Peraí. Me chama de novo. Não é a Pathy, não. Eu falei que eu ia chamar ela. Peraí. Quem foi que eu falei que eu ia chamar, gente? Foi a Roseli. Roseli, não estou te achando aqui. Vamos ver. Roseli. Roseli. Roseli, eu vou chamar a Pathy e eu tento te chamar depois. Prometo. Porque a Pathy já está bem... Nem está mais a Pathy. Deixa eu chamar a Pathy. Eu não consigo chamar. Aí. Ah, tá. Roseli, solicita. Para mim aqui não aparece. Vou chamar a Pathy. Oi. Oi, Flávia. Ah, você está me vendo? Ah, que desqueçando que vocês não queriam. Tudo bem? Tudo bom? A luz aqui está horrível. Não, mas estamos te vendo perfeitamente. Fique tranquila. Prazer falar com vocês. Diga, como é que eu vou te ajudar? Flávia, eu comecei a assistir teus vídeos há pouco tempo. Me ajudou muito. Eu e meu marido, a gente... Por incrível que pareça, há 10 anos nunca brigamos. Mas o meu grande problema é controlar a rede social, controlar celular, controlar tudo. E ele colocou senha no celular. E ele colocou senha no celular, eu comecei a ver os vídeos, a gente começou a brigar. Eu sei que ele conversa com uma pessoa da cidade dele. Ele disse pra mim que não tem nada. E nós tivemos um diálogo, como você fala, né? Botamos em prato limpo. Ele disse, olha, isso está afastando a gente. Eu gosto muito de você. Eu ainda amo você. Mas isso vai afastar a gente. Então, através dos teus vídeos, eu comecei a mudar. Tem horas assim que dá vontade de fraquejar. De gritar, brigar. Mas a gente nunca brigou. Nunca. Quando a gente tem algum problema, a gente senta e conversa. Conversa, né? Mas eu estou aprendendo agora a dialogar. E às vezes eu me calo. E eu estou notando que muita coisa está mudando. Ele está deixando o celular meio de lado. Ele trabalha em casa. Devido à pandemia, estamos dois 24 horas por dia em casa. Então, agora eu estou aqui. Vim arrumar o guarda-roupa. Vim arrumar o guarda-roupa. Eu estou precisando. Então, você disse assim. Sobe, vai arrumar o guarda-roupa. É isso que eu faço. Então, uma coisa que eu preciso controlar é isso. Eu sou pior que o FBI. Eu sou pior que o FBI. Eu sei senha, eu sei tudo. E é uma coisa que ele diz assim. Você sabe tudo de mim. E eu tiro essa privacidade dele. Esse é o meu grande problema. Acho que é o problema de muita gente também, sabe? Mas você, você, tipo, controla tudo. Senha, você vai lá ver histórico. O que ele viu, o que ele deixou de ver. Tá. E assim, o que você sente quando você olha tudo o que ele viu? Às vezes eu sinto raiva. Eu não tenho, por exemplo, em relação a ele ver mulher bonita. Essas coisas. Isso, pra mim, não importa. Que isso ali é assim. Como nós também vemos um homem bonito, ele também vê. Então, isso, pra mim, não importa. O meu grande problema são pessoas conhecidas. Eu botei na cabeça que ele estava tendo envolvimento com uma pessoa. E disse, não tem. Não, mas a minha pergunta é assim, ó. O que você sente quando você vigia? Você se sente, quando você vai lá, abre o histórico dele todo. E tem a certeza de que você viu tudo que ele conversou. Você se sente o quê? Mais poderosa? Ou você se sente uma pessoa enfraquecida? Alívio e mais enfraquecida. Eu sinto assim que eu sei que tá errado. Eu sei que... Não, independente de tá errado. Assim, o que que aquilo te traz de bom no final? Nada. 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 E o que que isso melhora o seu relacionamento? Também nada. Me traz alívio. Melhora a sua autoconfiança, por acaso? Não. Não. Não melhora. Tanto é que depois eu fico pensando. Nossa, não era pra mim ter feito isso. Tá errado. E o que que você podia tá fazendo ao invés de tá fazendo isso? Cuidando um pouco mais de mim. E o que que te impede de não cuidar de você? Às vezes de ficar vigiando. É como você falou. Às vezes a gente tá ali, fica ali 24 horas, fica observando as coisas e acaba esquecendo da gente. E eu sinto que eu me perdi nesse meio. Eu me perdi. Eu me sinto perdida, às vezes. Vejo que ele tá indo no ônibus dele e eu tô indo no ônibus dele. Eu tenho que sair do ônibus dele e vir para o meu. Seguir o meu. Você é minha aluna de autoestima, não? Ainda não. Ah, não? Porque eu tô vendo que a Marcinha tá falando assim. Faz o curso de autoestima da Flávia. É, ainda não. Aí você falou do ônibus e eu falei. Acho que ela já é minha aluna de autoestima. Não, ainda não. Mas os vídeos, eu tô aprendendo muito sobre isso. Eu vou participar da maratona agora, dos três dias. Eu vou fazer, sim. Eu tô precisando do meu primeiro. Mais bem. Agora, eu te fiz essas perguntas, assim, bem pontuais. Porque, às vezes, a gente acostuma, né? Duas coisas que eu acho super importantes, assim. Independente de você entrar ou não para o curso de autoestima. Tem uma coisa muito importante lá, que é, assim, o meio que a gente vive. Ao redor de você, quem são as pessoas que hoje circulam a sua vida, né? Quem são as pessoas com as quais hoje você convive mais? Como que é a autoconfiança dessas pessoas? Como que é o pensamento dessas pessoas? Muitas vezes, a gente fica se cobrando a mudança, mas nós continuamos no mesmo meio. É que nem a pessoa que decide que nunca mais vai tomar refrigerante. Chega na casa dela e ela gosta do refrigerante, né? Então, ela chega em que todo mundo tá tomando. É muito difícil, né? Resistir aquilo ali. Então, é isso, assim. Vigiar o meio em que você vive. Vigiar as amigas que você se aconselha. E, acima de tudo, a gente pensar nas nossas crenças. Quem que me ensinou aonde foi, em que ponto da minha vida que eu entendi que vigiar é uma coisa importante pra mim. Porque é por isso que eu te perguntei. Você se sente bem? E aí você falou, não, me sinto empaquecida, me sinto mal. Por quê? Porque você tá fazendo uma coisa que não é genuinamente o que você quer. Você tá agindo no automático. Você acostumou com aquilo ali. E a gente mudar um hábito é difícil. Então, você tirar dele a confiança que ele tem em você é um ciclo vicioso. Porque aí ele sabe que você tá vigiando. Aí você age do mesmo jeito. Ele age do mesmo jeito. Você age... São dois no ciclo do idiota. Porque ele também podia dar um basta. Ele também podia chegar pra você e falar, minha amiga, te amo, tá tudo bem. Mas enquanto você não cuidar dessa sua insegurança aí, eu tô fora desse relacionamento. Ah, mas é que eu já vi ele conversando com outra pessoa, blá, blá, blá. Mas se você tá dentro desse relacionamento, é porque, de alguma maneira, você tem que se conscientizar de que ele tá falando a verdade. Sim, sim. E em relação a, por exemplo, amigas que você disse, quando começou isso, eu comecei a basculhar na internet e encontrei você. Porque eu moro aqui faz 10 anos, que eu moro em São Paulo. Eu sou de Manaus, vim pra cá. Casei com ele, vim pra cá. E aqui, as amigas que eu tenho, quer dizer, são colegas, não são amigas, né? Sim. E um outro problema também, 24 horas por dia nós estamos dentro de casa, os dois juntos, porque ele trabalha, como eu te falei, devido à pandemia. E o que eu tô fazendo agora? Porque, às vezes, eu ficava lá embaixo com ele, às vezes ele dizia assim, ó, me ajuda aqui a fazer um negócio. Eu sempre tô ajudando ele, porque ele sempre pede, né? Aí, uma outra coisa também que ele dizia assim, ó, vamos assistir aqui uma TV? A gente assiste, mas eu não fico como tava antes. Eu praticamente passava a noite toda ali sentada, deixar de fazer minhas coisas, né? Agora não, eu digo assim, ó, agora fica aí assistindo, que eu tenho um negócio pra fazer ali e saio. E o que que... E você tá feliz? Com essas mudanças ou... Com você? Tô. Tô começando assim. Tô feliz, sim. Tô começando a mudar muita coisa, porque eu sinto, eu sinto não, eu sei que eu não era assim. Acho que devido só ter ele, eu e ele, nós não temos filho, são só nós dois. Então, eu me agarrei, assim, acho que é aquela insegurança, aquela segurança que ele passa, às vezes eu ficar sozinha. Hoje em dia, não. Hoje eu já saio sozinha, eu vou no mercado sozinha, porque a gente ia junto, ele infartou, ele ficou com essa pandemia, ele não começou a trabalhar em casa. E eu tomei a frente de tudo. Porque antes a gente ia pro mercado junto, a gente ia pra tudo em contralugar junto. Agora não. Eu vou sozinha, faço tudo sozinho. E ele fica aqui. Não, e aí, eu acho que assim, me parece muito diferente de muitas vezes que eu ouço, assim, não vejo em você, assim, uma angústia, uma insegurança, sabe? Só uma vontade. Que eu acho que se você se libertar realmente disso, vai sobrar tempo pra você olhar pra você. Porque, infelizmente, eu sei disso porque eu era dessas, né? Eu era muito ciumenta. Isso não ocupa só o tempo de você ir no celular. Isso ocupa o seu dia inteiro. Isso consome seus neurônios. Isso consome sua vida. Porque você fica o dia inteiro vivendo mentalmente a vida do outro. Será que ele tá olhando? Será que não sei o quê? Será que... Não dá tempo. Não sobra espaço na cabeça pra você fazer outra coisa. Porque você, enquanto o outro... Você não tem certeza de que o outro... E eu falo, hein? E não adianta. Se ele ficar 24 horas do seu lado, a cabeça se inventa. Você fica do lado pensando assim, tá aqui comigo, mas a cabeça deve estar na outra. Tá, aí passa uma cena na televisão em que o homem trai a mulher, ele tá do seu lado, tá grudado em você. Você pensa, hum, aí, essa mulher traindo ele, me traindo a mulher no filme, hum, ele deve estar pensando na outra. Não sei se tem outra ainda, né, Neu? Só tô dando um exemplo. Sim, sim. Teve um caso que a gente tava vendo, ele viu um vídeo do YouTube, ele disse assim, aí colocou, né, do marido, da mulher que traiu o cara, o cara descobriu no dia do casamento e tal, aí no final ele disse assim, ah, tá vendo? Eu já vi esse filme. Eu comentei alguma coisa, não lembro. Aí ele disse assim, vai começar? Nem existiu isso, sabe? Aí eu parei, disse assim, nossa, eu não posso ficar comparando uma coisa que ainda não aconteceu. eu estou fortalecida, porque assim, quando começou, eu comecei a assistir muito dos seus vídeos. Então, ele ajudou bastante. Nós nunca brigamos, e eu, quando pensei em gritar, discutir, eu digo, não, parei. Quando assisti um vídeo seu, que você falou da autoestima, falou várias coisas, aí eu comecei a me policiar, ir mudando. Teve dias que eu fiquei, praticamente, o dia todinho, vigiando o Instagram. Eu entrava no Instagram dele, vendo o que tinha, aí eu digo, aí eu fiquei pensando, gente, o que eu fiz hoje? Não fiz nada. Nada? Eu entendo. Eu sei que eu tenho. Não fiz nada, fiquei vigiando. E uma coisa que ele falou... E a gente come, eu não sei você, eu comia, eu garrava num pote de Nutella, minha filha, era eu e a Nutella. Ainda bem que eu não engordo. Ainda bem que eu sou má, ainda que eu engordo. Uma coisa que as pessoas estavam falando aí, por exemplo, que eles dizem assim pra mim, pô, você podia engordar um pouquinho. Não, eu gosto de mim magra. Eu sou magra, eu gosto de mim magra, eu não vou engordar. É, mas não justifica, não justifica nunca. Ele é tanquinho? Não. Então, gente, 10 anos mais velha. Sim. Pegar aqui até uma parte do que a Pri falou, a gente sem perceber, muitas vezes, a gente justifica, principalmente, sabe quando? No seu caso é magrinha, né? Mas quando a gente está acima do peso, o cara fala, nossa, você está acima do peso. A gente justifica. Ué, mas eu acabei de ter neném. Ué, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Menino, estou, né, não nem te visto, hein? Estou miúvio. O espelho nem mostrou. Próximo assunto. Pronto, acabou. Isso é uma coisa que eu não, não, por exemplo, não me inculca. Meu corpo, a minha situação, não me inculca, sabe? Idade, eu estou com 51 anos, ele tem 61, vai fazer 61. Então, são coisas que, o que o meu grande problema é só esse, é o ciúmes, é o querer controlar. É, aí é uma coisa de, é sua, né? Você já está no caminho, acompanha. Agora, realmente, como a Fé Márcia ali que indicou, vê se você consegue fazer o curso de autoestima, vê se você consegue fazer o curso do ciúme, porque eu acho que vai te ajudar não a controlar o ciúme, porque pelo menos para mim, funcionou assim e funciona para muitas das pessoas que seguem o método. Que é o quê? autoestima alta, a minha, o meu ciúme abaixa, porque, gente, depois que você, o ciúme acaba, eu juro para vocês, quando o meu ciúme acabou, e acabou, eu não tenho, não consigo ter, gente. Quem aqui acompanha a minha história já sabe, eu era louca, 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 enlouquecida, né? E quando o ciúme acabou, eu não consigo entender mais como que eu vivia daquele jeito, eu via o meu marido, sério mesmo, gente, o Brad Pitt ficava no pé dele, porque o meu marido era o homem mais maravilhoso do mundo. Eu lembro que uma vez, alguém, quando eu estava na crise da crise do ciúme, alguém perguntou assim, você gosta tanto dele assim? Eu lembro que eu falei exatamente desse jeito, eu gosto até da unha do dedinho do pé dele, e eu não estava falando isso como jeito de falar, eu gostava, eu ficava admirando a unha do pé dele, vocês não estão nem lembrados, gente? Era uma coisa louca, não sei se alguém já passou por isso, eu admirava tudo, quando o meu ciúme passou, que eu passei a olhar para ele, eu falei assim, meu Deus, ele é só um ser humano, olha aí quanta coisa que eu não estava vendo, e aí eu estou te falando assim, que existe outro caminho, mas não é você lutando contra isso, porque enquanto a sua autoestima não estiver equilibrada, enquanto você não estiver no seu ônibus, não tem jeito, porque não é só uma questão de ter medo de perdê-lo, é um medo de não dar conta de tudo sozinha, é um medo, quando a gente vai nesse medo do ciúme, é um medo assim, não é só o medo de perder aquela pessoa, é o medo, sei lá, de perder a vida que você construiu, o sonho que você construiu, vai dando uma ansiedade, vai dando um negócio, e quando você vê, você já está controlando tudo que o outro faz. Sim, eu vivia, eu acordava emburrada, vivia emburrada, aí depois eu fiquei pensando, nossa, eu comecei a mudar, comecei a sorrir, mesmo não querendo, e começou a mudar muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo. Agora, o único problema, não é problema, é que eu estou com 24 horas por dia, nós estamos juntos, desde casa. Ah, começa daí, gente, começa a dar um punido, e na rua vai fazer uma caridade, vai, você não trabalha? Não, estou em casa, devido à pandemia, estou em casa também. Não, tudo bem, faz, faz alguma coisa, faz um curso online, ao vivo, faz, sei lá, entendeu? Porque também, senão a gente começa a alimentar as questões, né? Isso está acontecendo por causa daquilo, isso está acontecendo por causa daquilo, aí a gente tem que mudar o pensamento, o que eu vou fazer, apesar de estar 24 horas dentro de casa? Você já está fazendo, está assistindo os vídeos, está aqui falando comigo, está buscando outro caminho, já está super claramente, mas só muda essa chavinha aí, né? O único problema é que estamos 24 horas juntos dentro de casa, vira essa chavinha aí, o que eu vou fazer apesar disso? Né? Vou, sei lá, fazer um exercício dentro de casa, arrumar o guarda-roupa. É, mas faz mais coisa, rasga as roupas, costura de novo, alguma coisa, entendeu? Toma um porre, sei lá, faz qualquer coisa para... Ah, inclusive, falar de porre sábado, ele disse assim, ó, eu vou ali no bar com os amigos, ele não frequenta, então, eu disse, tá, porque antes eu ficava no pé, ele chegou para mim e disse assim, amor, eu sei a hora que eu tenho que voltar para casa, ele não tem esse costume de ir, aí ele foi, quando, eu não liguei nem nada, eu mandei mensagem, quando foi, certa hora, aí ele ligou e tal, ele disse assim, é aí, eu disse assim, não, só quero saber se você está bem, porque a minha preocupação era quando ele vem, às vezes vem um pouco alterado, devido ao carro e tal, aí eu disse, não, estou bem aqui, estou tomando um vinho e ouvindo uma música, aí ele disse, ah, você está fazendo isso? Digo, estou, passou um tempo, depois ele veio, a gente ficou aqui ouvindo música, então, quer dizer, eu não comecei mais a controlar, quer dizer, não é controlar, antes, antes, se ele chegasse em casa, ele ia te encontrar como? Ele ia me encontrar, eu não, não me emburrava, não ficava emburrada nem nada, a minha, como eu dizia para ele, a minha grande preocupação é o caminho, porque às vezes ele bebe um pouquinho e vem alterado, então eu tenho medo de acidente, que ele já sofreu um acidente, como eu disse para ele, digo, olha, se você quiser, eu levo você lá, depois eu busco você, eu sou grande, não sei o que e tal, eu digo, tá bom, então quando ele chega em casa, eu sempre estava sorrindo, colocava uma música para a gente ouvir, eu não brigava, porque a gente não pode brigar com uma pessoa quando está alterada, principalmente quando bebeu alguma coisa, porque vai sair briga, então eu sempre tive isso, sabe, de conversar na hora certa, mesmo não sabendo como conversar, mas eu sempre conversar na hora certa. É, eu acho que você está no caminho, assim, sabe, está nova, 51 anos, pelo amor de Deus, começando a vida, então assim, tem muita coisa aí, muito sonho para realizar, muito mochilão aí, para sair pelo mundo fazendo, indo, aproveitando, muito beijo na boca para dar ainda, então, eu acho que você está super no caminho, e isso aí você vai ver, não é difícil de se libertar, acompanha a maratona da autoestima, se puder, entre para o curso Recupere Sua Autoestima, porque eu acho que é só uma questão mesmo de você entrar no seu ônibus, e você encontrar um caminho para você, que seja paralelo ao dele, e não o dele, porque eu sei que sair da sua cidade, né, é mais difícil, é mais complicado, eu passei por isso, aí as pessoas falam, ah, é só recomeçar, às vezes não é só recomeçar, né? Não, quando a gente não tem parente, não tem nada, é difícil. E às vezes são cidades onde as pessoas são fechadas, né? Sim, eu moro em São Paulo. Pois é, então assim, parabéns, parabéns, viu? Obrigada, obrigada por ter dividido sua história, parabéns. Obrigada também por todas as dicas, guardando ansiosa a maratona, que eu vou sim participar do curso. Obrigada, ó, e manda pra todo mundo aí, pra participar também. Sim, vamos todo mundo participar, tá bom? Ó, fica com a Deus, tchau. Você também, tchau. Aperta o X da live aí, que eu não consigo te tirar aqui, eu não sei. Tá. Ah, esse aqui é o aplicativo que eu tô usando de uma amiga minha, que o aplicativo, o nome do curso dela é Vender Liberta. De vez em quando aparece, vou pedir pra tirar isso. Deixa eu ver aqui, já foi assim graças a vídeos da Flávia, vídeos da Flávia me libertei. Gente, eu queria fazer... Poxa... Aqui, a Roseli. Roseli, vamos ver, te achei. Agora eu te achei... Vamos ver se a Roseli atende, gente. Esse meu cabelinho aqui, ó. Sério mesmo, é um negócio que tem que ter oração. Ih, Roseli tá dentro do carro, tá 30 graus na cidade. Olá! Tudo bem, Flávia? Que prazer falar contigo. Olha, igualmente. Eu falei, não posso ligar sem falar com a Roseli, que eu falei que eu ia falar com ela, como eu falei. Ah, deixa eu tentar ajeitar a minha câmera aqui, pra ficar melhor. Eita, gente, tá de lindo? Não, estou trabalhando, mas eu estou estacionada agora. Eu sou propagandista. É, que legal, como é que é isso? O que você faz? Eu trabalho com dermatologia, eu trabalho fazendo propaganda de medicamento pra pele oleosa, quineica, pra queda de cabelo. Opa! É! Ainda mais que agora que tá lançando os brancos aqui, eu tô rancando. Pois é, depois a gente se fala, eu te mando umas amostras. Não, porque a cabelo saindo, eu tô precisada. Sabinha, eu sou, eu sou sua aluna. Eu sei. Fiz curso de autoestima, fiz o curso de como ser valorizada, e olha, seus cursos me ajudaram muito, já coloquei isso em vários depoimentos, indico você pra muitas amigas, e assim, o curso, ele me ajudou muito, muito mesmo. eu tive uma crise há pouco tempo, de quebrar o violão do meu marido, por ciúmes, por conta do Instagram. E aí, eu comecei a rever tudo das minhas anotações do curso de autoestima. Falei, opa, tem uma coisa errada aqui. O problema não tá nele, o problema tá em mim. Eu estou me deixando me levar por essa insegurança, e eu sou uma mulher segura, olha como eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu trabalho, eu sou independente, o que é isso? E chegamos ao ponto de nos separarmos. Ficamos 20 dias separados, mas foi uma briga horrorosa. E aí, o seu curso de autoestima, quando você volta, sabe, todo o caminho, você fala, poxa vida, tô fazendo tudo errado, para. Então, você para, pensa, e começa a cair no real, porque eu tava criando monstros dentro de mim. Então, seus cursos me ajudaram muito. Então, o que que eu tiro de tudo isso? A minha insegurança, eu tenho que tratá-la. E só eu posso me ajudar. Não é ele, não é ele, sabe? E assim, muitas coisas que você fala nos vídeos, nas suas aulas gratuitas, porque, olha, tudo é muito válido. Para quem pode, quem não pode pagar, tudo o que você fala ali, a gente absorve, assim, aprende-se muito com tudo o que você diz. E, nesse meu caso, é assim, eu tive essa insegurança, meu marido teve uma namorada de 17, 18 anos atrás, tiveram uma história super bonita, e ela foi para a Itália, né? E aí, eles acabaram, mas eles têm contato ainda pelo Instagram. E o que que eu fiquei fazendo? Vigiando o Instagram. Ele ia dormir, eu pegava o celular, ficava fuçando, comecei a pintar as telas, e aquilo estava me fazendo sofrer demais, Flávia, você não tem noção do quanto, aquele nó, aquela angústia, eu não dormia, eu não conseguia trabalhar direito, mas, chegou ao ponto, então, deu, deu dar um violãozinho para ele, ukulele, né, que ele gosta de tocar, e, e aí, eu achei que ele estava tocando o ukulele, aprendendo, baixando músicas lá para aprender a tocar, que era para ela, tipo, retomando a história deles, tudo remetia à história deles, olha que loucura, né? E eu fiquei louca, Flávia, louca, louca, e assim, já tinha feito o curso de autoestima, mas é que assim, você tem que parar e refletir, e às vezes tem que voltar lá, rever novamente esse curso, porque realmente faz sentido, né? Não é na primeira, não, a gente não é, ai, assisti duas, três aulas, fiz dois, três cursos, já estou dez, não, é o dia a dia, você aprende todo dia um pouquinho, você tem que praticar, né? E aí, bom, para resumir a história, eu, eu, briguei com ele, aí eu peguei e liguei, olha que loucura, entrei no Instagram dela, peguei, eu acho que me fiz, me fiz de aluna, que ela é professora de yoga, me fiz de aluna, me matriculei no curso dela, olha a loucura, para poder ter contato com essa mulher, e aí eu peguei e mandei uma mensagem para ela, falando que meu marido estava bebendo demais, estava, que ele vivia a vida dela, que ele só vivia olhando o Insta dela 24 horas por dia, e tal, e se ela não podia bloquear ele, do, da rede social dela, olha que ridícula que eu fui, a que ponto cheguei, e aí, o que que ela fez? Ela pegou e mandou essa mensagem para o meu marido, meu marido surtou, você está ficando louca, não, vai se tratar, e tipo, a gente estava indo super bem, de repente, eu joguei um monte de merda no insta doador, e acabou, aí, ele pediu a separação, e aí eu falei, então acabou, você quer se separar, só que se violou, você não vai levar, aí quebrei ele em mil pedaços, quebrei, fiz a louca, quebrei em mil pedaços, insegurança, o monstro que eu criei, eu criei uma história, eu achei que ele estava atrás dela, outra, assim, ele olha o Instagram dela, olha, e daí, é problema dele, agora, eu sei, agora é problema dele, não é problema meu, quem está com ele, sou eu, quem divide o dia a dia, sou eu, então, assim, se ele escolheu estar comigo, é porque ele quer estar comigo, ele não é obrigado, a gente não tem filhos, a gente não tem nada que nos prenda, a não ser o sentimento que um tem pelo outro, nós estamos casados há dois anos, e tudo foi muito rápido, a gente se conheceu no Tinder, com três meses de namoro, fomos morar juntos, e estamos juntos até hoje, assim, é realmente, ele fala, olha, você é a mulher da minha vida, a mulher com quem realmente vai me colocar pra frente, é que eu quero crescer, porque nós já temos 50 anos, né, então, assim, já temos, eu tenho 50 anos, meu Deus, minha gente, eu tenho uma netinha de 7 anos, ó, tem uma neta de 7 anos, eu tenho um filho de 30 e uma filha de 12, e ele tem três filhos do primeiro casamento, então, assim, nós já somos maduros, sabe, não somos mais, eu não sou mais nenhuma menininha insegura, né, então, assim, eu tenho que cumprir agora o meu papel de mulher, então, os teus cursos, Flávia, eu venho aqui em público, falar, vale muito a pena cada centavo que a gente investe, porque os seus cursos realmente ajudam muito, pra quem quer ter uma vida tranquila, feliz, assim, a sua experiência de vida, nos ensina também a como lidar, porque a sua vivência no casamento, não é diferente de muitas outras que tem por aí, né, de mim e de outras, então, realmente, assim, os teus ensinamentos, a tua experiência, o que você fala no dia a dia, às vezes é meio durona, não, é assim, é assado, e eu falo, puta merda, hoje ela deu com uva de poxa, mas é pra você acordar, então, isso vale, assim, muito a pena, né, e aí, assim, eu tô tratando dessa minha insegurança, a minha autoestima está mais elevada, mas, assim, é claro, é dia a dia, tem dia que você acorda bem, tem dia que você não acorda tão bem, tem dia que você se sente linda, tem dia que você sente feia, mas é cada dia é um dia, você vai passando, né, e agora eu preciso realmente, assim, afirme a minha autoestima, né, e não quero mais vacilar, desse sentido de ficar olhando o celular, ficar olhando, eu parei, até eu segui essa menina no Instagram, eu falei, não, eu não quero mais, isso me faz mal, então, eu acordei, e vi que realmente, isso me faz mal, e eu estava realmente vivendo, Flávia, a vida dele, e não a minha, então, quando eu passei a viver a minha vida, eu falei, gente, eu tenho tanta coisa legal pra aprender ainda, vou te contar uma coisa com 50 anos, eu tô surfando, comecei a surfar, que legal, pegando onda, é, sério, assim, olha, e tem um lugar que é muito legal, chama Surfinelas, vai lá, mulherada, é muito legal. É a hora? Então, eu aprendi a surfar, surf o quê? Surfinelas, surf nelas, é, surf nelas, que legal, é, é uma página no Instagram, segue lá, assim, tem muitas dicas bacanas, então, show de bola, e eu falei, agora eu fiz aulas de surf, no final do ano, e já tô pegando onda, ganhei até uma prancha do meu marido, ó, que legal, só me quebra essa prancha lá, bom amor, não, não, essa não dá pra quebrar, porque ela é muito grande, não, não, e o prejuízo é maior, não, aí, e aí, assim, Flávia, eu agora, ele tá, eu tô num dilema, até assim, vamos ver o que você pode me ajudar, claro que minha relação ficou bem sensibilizada, por conta de tudo que eu, né, eu, eu estraguei tudo que tava indo bem, eu estraguei, por conta dessa minha insegurança, desse meu medo, quebrei o violão dele, ele falou, você tem que me dar outro, eu não estou me sentindo confortável pra dar outro violão, diante de tudo isso que eu te falei, qual que é, o que que você acha, me dá a sua opinião, diante de tudo isso que eu te falei. Quanto tempo tem que vocês voltaram? Ah, faz pouco tempo, 20 dias. Tá, e ficou 20 dias separados, não foi isso? Tem 20, tá. Foi. E quem pediu pra voltar? Foi assim, ele começou a mandar mensagem, primeiro ele tinha me bloqueado, né, não tava mais falando comigo, aí começou a mandar mensagem, ah, você pode me dar a senha do cartão? Umaquelas conversinha. Aí, eu fui surfar, eu fui pra Juqueí, aí eu estava lá em Juqueí, ele apareceu de bicicleta, lá, pra me ver, e tava eu e uma amiga. Aí ele, ah, vai almoçar lá em casa, porque a gente tem a casa na praia. E aí ele, vai almoçar em casa, vou fazer um almoço pra você, ir pra sua amiga. Eu falei, não, a gente vai ficar por aqui mesmo. E não fui almoçar. Ele voltou à tarde, e falou, olha, tô preparando um jantar pra vocês, vão jantar lá em casa. E aí, eu e a minha amiga, tínhamos ficado numa pousada, não fui pra casa, fiquei na pousada. Aí ele, não, eu vim jantar. E aí, acabei indo jantar, eu e a minha amiga, aí ele falou, dorme aqui, não vai dormir lá com ela não, fica aqui. Aí eu acabei ficando. E aí voltaram. Aí voltamos. E aí ele falou que era pra eu controlar meus ciúmes, esses monstros que eu fico criando, que ele gosta muito de mim, que ele quer levar um casamento, assim, feliz, que ele quer uma vida mais leve. E que só depende de mim. Tá. Assim, certamente, tem alguns gatilhos ali que ele acaba, algum lugar que ele aperta, no sentido assim, alguma coisa que ele fala que ativa alguma coisa em você. Porque não vem do nada isso aí. Tem alguma coisa ali que vai fazendo com que você acabe indo pra esse patamar aí, de desconfiar de uma pessoa. E muitas vezes a gente foca em uma pessoa, e às vezes nem é aquela pessoa ali que o outro tá interessado. Então a gente vê, ué, mas eu aqui vigiando, ué, assim, era outra. O homem aparece com outra. Então, assim, e isso é meio... A palavra não é erótico, assim, mas é... A gente fantasia com esse negócio de amor do passado, né? De tipo, nossa, tem um pouco disso. Então é por aí. Eu acredito muito, assim, que em primeiro lugar, você já tá fazendo uma coisa muito bacana, que você falou assim, foi muito legal, você falou. Eu fui surfar, e isso aí fica de exemplo pra todo mundo. Olha que bacana, gente. Ela foi surfar, ela realmente tava fazendo uma coisa que ela gosta. Porque algumas vezes a pessoa pra fazer falta vai ao shopping, se arruma todo, ah, se arruma todo e aparece na frente dele. Você não precisou de nada disso, você foi viver sua vida, tava surfando, né? Então isso fica de exemplo pra todo mundo, isso é muito legal. Agora, sobre comprar ou não um violãozinho pra ele, eu honestamente, acho que você tem que fazer o que você se sente confortável. Porque se realmente você voltou e tá tudo de boa, por que não? Né? De repente, manda um recadinho. Amor, esse novo violãozinho é pra trazer só amor e nunca mais vai trazer dor. Acabou. Ou você pega o violão e coloca como um marco, sabe? Olha, tô te dando como um marco dessa nova etapa. A partir de hoje, isso é uma coisa que eu fiz com o meu marido. Quando eu realmente tava de boa, eu falei, olha, eu nunca mais vou te dizer que eu vou embora de casa. Quando eu disser que eu for embora de casa, eu vou te avisar por mensagem, por alguma coisa, eu não vou estar mais aqui. Porque existia muito isso, né? E ele criou uma imagem minha de que toda hora eu dizer que eu ia embora de casa. Então, o seu marido, ele criou uma imagem de que você é ciumenta. Então, se você tropeçar, tá vendo? É por causa do seu ciume. Tá vendo? Você já quebrou meu corpo. Fica aquela coisa assim. E eu lembro que tudo eu falava eu vou embora. Eu vou embora. Eu arrumava a mala com o trabalho, ele desfazia, uma confusão. Então, assim, quando eu realmente estava pronta, eu falei, eu nunca mais nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. No início, foi difícil porque era automático. mas depois ficou natural. Eu não digo que eu vou embora. Eu paro e resolvo o problema. Dizer que vai embora não vai resolver. Então, talvez seja a hora de você pegar esse violãozinho como marco pra você. Entregar pra ele e falar assim, olha, esse violão aqui que eu tô te dando novo não é pra repor o antigo. É só pra dizer pra você, eu nunca mais vou vigiar nada a seu. Toda vez que você olhar pra esse violão é pra você entender que eu mudei. Agora eu surfo, agora eu tenho novos amigos, agora eu tenho a minha vida. Talvez naquele momento eu estivesse perdida, mas agora eu me encontrei. Esse violão aqui é pra você entender isso, tá? Eu te amo, estou com você porque eu quero e eu sei que você tá comigo porque você quer. E eu sou honesta com você e eu tenho certeza que você é tão honesta quanto eu. Entrega o violãozinho, encerrou, vida que segue. Pode ser. Show! Gostei! Adorei a dica! Super, super! Porque, na verdade, eu tenho vontade de entregar, de dar de novo, né? Eu falei, putz, que besteira que eu fiz. Eu fui tão idiota porque fui eu que dei o violão pra ele de presente de aniversário de casamento, olha só, e eu quebrei. E foi, não foi tão baratinho assim, mas na hora da raiva, eu falei, puta, que prejuízo depois que eu fui juntar os cacos e eu juntei os pedaços da torna no lixo. Putz, olha quanto dinheiro jogando no rosto. Pega, pega, pega o limão e faz uma limonada. Você fala, olha, enquanto eu estava catando aqueles cacos no chão, eu estava catando os meus próprios cacos. Eu estou entrando em uma nova fase da minha vida e eu me recompus e estar aqui. Você nunca mais vai me ver olhando pra sua rede social. Quando eu sonhar em desconfiar de qualquer coisa, eu vou encerrar esse relacionamento. Eu não vou te dar nem chance de eu ficar vigiando. Já tenho 50 anos, eu quero mais aproveitar a minha vida e já te digo, eu aprendi a surfar aqui, meu filho, meu próximo passo é surfar no Havaí. Você que lute aí, eu não vou ficar mais quebrando o violãozinho porque eu tenho que juntar dinheiro pra surfar, vou entrar em campeonato, 50 a mais. É isso aí. E coloca, mostra, só assim, última coisa, só pra você utilizar isso como um marco, senão vai ficar o tempo inteiro essa sombra. Ah, lá tá ela com ciúme, lá tá ela com não sei o que. Entendeu? Acabou. Nunca mais você vai me ver fazendo isso. Pronto. E não faça. Entendeu? Entregue quando você estiver pronta. Não faça. Tá? É, eu vou entregar quando eu estiver pronta, realmente, quando eu estiver pronta e já era. Porque na verdade... Você fala, você vai ganhar na hora certa. Aguada. É isso aí. Ah, e obrigada pela dica, Flávia. E só pra te falar mais um pouquinho, assim, o autoestímulo me ajudou muito. Eu venho de três relacionamentos. Esse é o meu terceiro relacionamento. E eu fui traída nos meus dois primeiros relacionamentos. Peguei no Flávia, mas por quê? Porque eu sempre fui a investigadora, a ficar fuçando na rede social. Eu descobria as traições, eu ia atrás. E assim, eu falei, putz, gente, eu não posso errar de novo nesse relacionamento. Poxa, eu tô feliz, sabe, é uma pessoa que eu quero. É um cara muito bacana. Meu marido é uma pessoa nota mil, sabe? Eu queria muito, assim, que ele um dia escutasse isso. Porque ele é a pessoa que realmente, assim, eu busquei a minha vida inteira. Ele é o homem que realmente me completa. E eu não queria sentir isso, mas eu venho trazendo essas coisas dos relacionamentos anteriores, sabe? Então, realmente, o problema estava, estava em mim. Porque eu fui buscar a cura. E olha, eu te digo, a minha cura veio também através dos teus cursos. Então, assim, você é um anjo na vida de muita mulher, sabe? Que Deus te usa e te capacita pra que você possa ajudar muitas mulheres. Sabe? Às vezes a pessoa fala assim, ah, o curso dela é caro. Não, não é caro. Não é caro. E outra, não é uma despesa. Não é um gasto. É um investimento. É investimento. Gente, olha, façam os cursos da Flávia. Porque é investimento em você. E o melhor investimento que você pode fazer é em si mesma. Então, assim, pra você realmente levantar a sua autoestima, melhorar o ciúme, aprender a conversar. Eu ainda não fiz o do diálogo, mas vou fazer. Porque eu sei que vai me ajudar. E torrou uma esposa fênix. Eu quero ser uma esposa fênix. Eu vou chegar lá. Não, e no seu caso... Mas a gente não vai se falar. Mas é só por ti. O homem é maravilhoso. O homem faz jantarzinho. O homem toca o culé. Ele é maravilhoso. Não, e ele surfa também, viu, Flávia? Eu fui surfar, não por ele. Eu fui surfar porque... Eu não... Na verdade, eu superei um desafio. Eu não entrava no mar. Eu morria de medo de água. Eu não sabia nadar. E o surf nelas me ajudou a superar esse trauma. E aí eu fui onde aprendi. E ele nem sabia. Quando eu fiz a minha inscrição lá pro surf nelas, ele nem sabia que eu ia pra esse evento. Eu falei que eu tava indo pra casa de uma amiga e passei o dia. E ele nem sabia. Aí depois que ele viu umas fotos que um amigo dele que tava lá filmando alguma coisa assim, lá em Juqueí, mandou as fotos pra ele. Olha quem tá pegando onda. E aí mandou a minha foto em cima da prancha. Ele não acreditou. Ele falou, nossa, Rosane, você não falou nada pra mim? Era surpresa? Não, mas foi por mim. Gente, que legal. Eu fui realmente superar aí um grande medo que eu tinha de entrar no mar. Então, assim, são vários desafios. Mas você causa isso na gente, hein? Nada acontece por acaso. Olha, no dia em que a mulher é a mulher. Aí, olha, fica parada aqui pra gente. Uma pessoa... E eu tinha, Flávia. Eu tinha... E que tá surfando. A gente aqui achando que a gente tem que ir pra academia e ela tá surfando. Vou te falar, Flávia, que assim, olha, era o meu... Eu não achava, assim, nem os meus sonhos mais distantes. Eu imaginava que eu iria falar contigo, assim, ao vivo. Já te mandei muitas mensagens. Participo sempre das suas lives. Tô sempre ali. Com a Matilde. Então, meu Deus, eu falo muito. E assim, olha, eu não imaginava falar contigo e ao vivo ainda. Gente, que maravilhoso. Então, olha, não é fazendo propaganda, não. mas façam os cursos da Flávia. Realmente, invista em você. Mulher, hoje é o seu dia. Invista em você. O maior investimento é o que você faz em si mesma. Porque você estando bem, você vai fazer muita gente feliz. A Flávia ajuda muita gente. Olha, vocês não têm noção do quanto essa mulher é abençoada. Ai, que linda. Sua vida, você ainda vai prosperar muito, viu, Flávia? Deus te abençoe infinitamente. Você, a sua família, a Antônia, seu esposo. E olha, tudo veio no momento certo. Eu acredito nisso. Com certeza. Nossa, aí veio na hora certa, gente. Eu amei, amei. Acho que é um exemplo para todas nós, assim. E essa leveza que você está trazendo. Muito, muito legal. Obrigada, assim. Te agradeço. Obrigada a você. Eu falo que quando as minhas alunas vêm, que ainda falam, olha, obrigada, né? Obrigada. Tem umas alunas amigas. Obrigada a você. Você, Denise, Lene, gente. Eu falo, paga, ainda vem fazer propaganda minha. Obrigada. Obrigada a você. E depois, se você puder me chamar no WhatsApp para eu te mandar umas coisas, tá bom? Me chama lá depois no meu WhatsApp particular. Eu deixo lá e você... Aí ela te passa. Beleza. Pede o meu que ela te passa. Vou te mandar umas coisas aí, tá bom? Me manda aqui, ó. Beijo, gente. Manda coraçãozinho para ela que ela foi hoje de março. Beijo, gente. Beijo para vocês. Amém. Quando chegar ao ponto de dar um ukulele de presente, manda foto para eu ver. Manda, pode deixar. Deixa eu me preparar. Vou ficar pronta. Isso. Um beijo. Fica com Deus. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. E aí para mim? Tchau. Tchau. E agora? E aí? Aperta um X aí. Tá igual a mim. Ai, cadê o X? Aqui, achei. Tchau. Tchau, lindona. Gente, que presentaço, né? Eu tava me segurando aqui para não chorar. Falei, não, vou chorar, mas vou ficar esquisito. Que linda, gente. Depois até eu vou lá nesse Instagram. Surfe nelas. Surfe nelas. Vou olhar lá depois também. Gente, ó, acabou que a gente ficou muito tempo aqui. Então amanhã a gente começa a nossa maratona da autoestima meio de 45. Quero todas vocês participando. Esse curso que ela tá falando o tempo todo é do Recupere Sua Autoestima em 4 semanas. Se você ainda não se inscreveu, já pode se inscrever. Escolaparacasadas.com barra autoestima. E mais do que ela falou ali, né, gente? A gente vai carregando muito lixo na nossa vida. Muitas crenças, né? Então eu já fui traída lá atrás, pode ser que eu seja traída lá na frente. Pode ser mesmo que eu seja traída e tá tudo bem. Né? Não vai morrer. O importante é que eu tô vivendo hoje, agora. Se não é um relacionamento onde há agressão, esse tipo de coisa, se tá tudo bem. Ela mesmo falando, meu marido é maravilhoso. O que você tá estragando aí na sua vida porque você tá tóxica, porque você tá com a sua autoestima baixa. E quem é nova aqui, gente, autoestima não tem nada a ver com aparência, tá bom? Aparência é isso aí que falam pra vocês na rede social, é o que vocês estão vendo aqui. Autoestima é a estima que eu tenho por mim. É o que vai me motivar, como no caso da Roseli ali, a fazer um... Começar a surfar com 50 anos de idade. E a gente vê ali no olhar dela, né, gente? Como, como que ela tá feliz e ela tá em paz. Muito linda. Nossa, assim, pra mim, hoje foi um presente. As duas aqui, mas ela foi, assim, um presentaço porque é minha aluna e, enfim, vocês sabem, né? Como que eu tenho o xodó aí das minhas alunas. Gente, vou embora! Então, amanhã, quem ainda não se inscreveu na nossa Maratona da Autoestima, amanhã começa escolaparacasados.com barra Maratona Autoestima. Vamos juntas, tá bom? Meio de 45, três dias de ao vivo ali, vai ser lá.